1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote Iam navegando o rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o indiozinho olhou pra baixo, o bote quase virou Isso mesmo, nosso vídeo hoje começou com a música muito conhecida, a música dos indiozinhos E fala também na música sobre os numerais, a quantidade de índios, não é verdade? Como vocês podem ver aqui, tem os números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 Todos esses são os numerais, só que tia Aninha vai falar apenas de 2 O 6 e o 7, ok? Como é que faz o numeral 6, tia Aninha? Olha ele aqui Desce e faz um barrigão Isso mesmo E o 7? Olha ele aqui também Esse é o 7, ó Deita aí, desce Ô tia, mas eu já vi outro 7, que tem um tracinho aqui no meio Também é o numeral 7, ok? E aqui, o que será isso aqui que tá junto de tia Aninha? É uma gaiola e dentro dela tem vários passarias com os numerais Só que nela pede assim, ó Libere os números 6 e o 7 Então tia Aninha vai abrir aqui, com cuidado pra eles não fugirem E vai pegar o numeral 6 Olha, olha ele aqui, o 6 E vai pegar também o numeral 7 Vamos abrir aqui, pegar o passarinho que tem o número 7 Deixa a tia fechar pra eles não fugirem Olha aqui O 7 Tá vendo? Ui, quase que ele cai Mas não caiu A atividade de vocês é nesse livro aqui, ó, gente Tá vendo? De linguagem e matemática E a página 187 1, 8, 7 Essa aqui Que diz assim, ó Cubra os pontilhados do número 6 e escreva Olha aqui, ó Viu? E a página seguinte É a 189 Essa aqui Que fala também do número 7 E diz assim Cubra o pontilhado do número 7 e continue escrevendo Olha Faça a atividade no capricho, tá, gente? E agora nós iremos fazer o quê? Ler o nosso versículo Que diz assim O justo viverá pela fé Que se encontra em Romanos 1, 17 Muito bem Vamos fazer nossa oração e agradecer a Papai do Céu por mais esse dia Senhor Jesus Muito obrigado Amado Pela nossa família E por tudo que tens feito Fica conosco Em nome de Jesus Amém Um beijo E até o próximo vídeo